O que que você tá fazendo, Arthur? Quer ajudar o tio, mas o tio não quer ajuda dele. Vou ter que enfiar a mão na frente pra ele cortar. Não tem nada, não. O pé. Ele pisa o pé escorrego. Ah, o chinelinho tá grudando. Meu Deus do céu. Teteza, tia. Sai daí, cara. Vai de novo. A melhor atenção do espetáculo. O que ele vai se dar pra fazer? Ele volta, ele tá fechando. Vai, meu. Agora ele pegou a gente. Amor. 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 Tchau. Amor. Amor, vê se pode, amor. Não tremei, você pode. Se manda daí. Se manda, vai. Deixa eu travar.